Grupo Cardoso Brasil é a solução para o seu sonho, você está precisando comprar um carro utilitário ou de passeio? É nessa hora que o Grupo Cardoso Brasil vai te ajudar liberando o crédito para você, com apoio de Webmotors e Santander Financiamentos. Você escolhe o carro em qualquer parte do Brasil, pode ser de particular ou de lojista, ou também com eles, porque eles têm um grande estoque à pronta entrega. Por exemplo, Mercedes-Benz Sprinter 415-2019, 19 lugares longa, teto alto por 262.900. Tem Mercedes-Benz Sprinter 415-2014, 16 lugares, 130.900. Fiat Fiorino 2013 1.3 Flex, por 36.999. Tem Mercedes-Benz Sprinter 313, 2018 Chassis Street, 185.900. Te dei alguns exemplos, tem muito mais, entre em contato com eles no telefone 3902-4272, ou se você quiser pode vir até aqui, Avenida Mutinga, 399 Empirituba, Grupo Cardoso Brasil.